Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra ti, Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra ti, Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra ti, Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra ti, Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau A última do Ropim, a agulha da Orelha, tchau E a fim, a uma da Orelha, tchau Pela terra e Chimarrão Vou pra ti, Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau Vou pra ti, Baixo astral, vou pra Corpo Alegre, tchau Que saudade da atenção Que fogo a sair É matão É... É matão 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 Outra porta leve a mim Outra porta leve a mim Outra porta leve a mim Outra porta leve a mim